Música Muito boa tarde, entrando no ar, radar ao vivo aqui pela TVE e também na internet no www.tv.com.br No programa de hoje a gente vai falar com a Laura Chu sobre a Mostra Brasileiros, Mostra de Cinema, que vai acontecer lá na Sala Redenção. Também tem o Brick dos Desapegos, que a Fernanda Fel fez uma reportagem muito legal com as meninas lá, que vai acontecer no domingo, o Brick dos Desapegos lá no Ocidente. E a gente começa de som o radar de hoje com a banda Comedy. E pega todo mundo e diz não quer se iludir, iludir. Diz não ser absurdo, figurinha não repete, repete. Só quer saber de perdição. E chega dessa trova, ela só quer dançar. E relaxar, ficar legal, esquecer do trabalho e me namorar. Uma noite não, não quer me ver acordar. Me enche de tequila, me abraça forte no capô, no capô. Provoco segurança, dá beijo triplo com amor, com amor. Só quer saber de perdição. E chega dessa trova, ela só quer dançar. E relaxar, ficar legal, esquecer do trabalho e me namorar. Uma noite não, não quer me ver acordar. Ela só quer dançar. Ela só quer dançar e relaxar. Fica legal, esquecer do trabalho e me namorar. Uma noite não, não quer me ver acordar. Não quer me ver acordar. Não quer me ver acordar. Tá aí essa banda comedy. Tocando ao vivo aqui no radar e eu tô recebendo aqui. Daqui a pouco eu bato um papo com a rapaziada da comedy. Mas antes eu quero falar com a rapaziada. Pode entrar, não precisa ter vergonha não. Que isso, chega aí. Grande Adriano, grande Rodrigo. Vou ficar aqui desse lado. Podem sentar aqui. Rapaziada que é do programa Rock Show. Programa de rádio lá da equipe FM. É isso aí? É isso aí. Cara, quanto tempo teve esse programa? Você assistiu esse programa em 2009, né? Ele nasceu, né? Fala no microfone. Boa tarde, Sassá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente iniciou o programa em 2009. Nós tínhamos feito outros programas de rock e tal. Em 2009 a gente quis fazer um projeto diferente. Sim. Aí a gente pegou e fez esse projeto que a gente queria fazer um programa não só de roqueiro para roqueiro, mas sim de roqueiro para um público geral. Sim. E aí no começo do programa a gente tocava pagode, versão rock, sertanejo, versão rock. Isso aí foi buscando a curiosidade das pessoas, né? Sim. Aí quando nós vimos, já estava uma audiência enorme na nossa região, que era a Sápica do Sul e esteia. Legal. E o programa está no ar ainda, mas voltou, né? Porque teve um tempo fora e aí agora nas comemorações da Semana do Rock vocês voltaram com o programa, né? Isso, isso. O programa foi de 2009 a 2014. Em 2014 nós demos uma parada para um alinhamento da emissora e nós partimos para a internet. E nós voltamos agora no Dia Mundial do Rock para fazer um mês de programa. Está sendo bem legal. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, como é que é a programação de vocês? Como é que vocês montam a programação assim? As bandas mandam material, vocês escolhem, toca a sua banda local, toca a banda de fora. Como é que é, Rodrigão? Ah, não tem muita frescura assim. A gente toca o que a galera quer ouvir, tá ligado? O pessoal liga, troca ideia com a gente ao vivo. Aham. E assim a gente acaba conhecendo uma galera que escuta a gente e a gente nem sabe, nem faz ideia de onde é. Sim. Então tem gente que escuta a gente pela internet. Gente lá de Campo Grande, lá, tá ligado? Muito longe, pela internet, que tá ligado a gente pela internet. E pelo rádio também, né? Isso aí. Todos participando. Temos três horas de programa só atendendo ouvintes no ar. Três horas, o pessoal ligou, pediu a música, não tem a gente baixa na hora, a gente dá um jeito. E é isso e o WhatsApp também. A gente sempre comeu a tecnologia, né? Quando o programa começou em 2009, também tinha secundários, né? O Urkut. Depois passamos pro Twitter, Facebook e agora tá o WhatsApp bombando, né? E que dia o programa vai pro ar? Ele vai de segunda a quinta-feira na rádio Equipe 87.9FM, na região de Sapucaia do Sul e Esteio. E, nos outros lugares, tem a internet que tu pode escutar pelo www.9equipefm.com. Isso. Ah, legal. E vocês estão junto com essa galera também do Rock Solidário, vocês estão dando uma força pra rapaziada lá de Sapucaia. Isso, isso. Um evento bem bacana. O evento foi sem Sapucaia em prol das enchentes que teve, né? É, teve uma galera aí que perdeu, acabou perdendo bastante coisa nas enchentes. Teve um esteio. Então, tá, vai rolar esse evento que é muito importante, né? Pra gurizada toda e curte o Rock. E, indiretamente, tu vai te divertir num lugar e ainda tu vai estar ajudando uma pá de gente que, com certeza, tá precisando. Isso, cara, parabéns ao Thiago. Ó, a gente tem algumas imagens aí. Esse é o rapaziada que trabalha lá na equipe com vocês, né? Isso, isso. Trabalhou também, né? Trabalhou, convidados, bandas se passaram por lá. Aí são de vários anos. O Ramon aparecendo aí que nos ajuda. É bem legal mesmo. Sai a nossa rádio. Aí só produz o rádio Equipe FM. Que legal. Parece ser um clima bem descontraído, assim. Ah, toca banda ao vivo também no programa? Toca banda ao vivo. A banda comedy é uma das bandas mais pedidas lá. Então, por isso que eu acho que tudo se juntou nesse momento no radar. Ah, legal. Um pouco pra falar em comedy. Vamos escutar mais um som aqui da rapaziada? Agora. O que que a gente vai curtir agora? A música chama Destino, pra aquela pessoa que se apaixona pela amiga, não sabe como falar e esse é o momento. Tá certo. É isso aí. Eu vou pra aquele lado ali, mas vou ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Eu curtir a banda de perto aqui. Eu sei, nós somos amigos. Eu sempre pensei assim, porém somos parecidos. Só você entende a mim, sabe, meus vícios. E só ri de tudo isso. Não sei como aconteceu. Não sei se foi um erro meu. Não sei se tento esquecer. Ou então se falo pra você o que eu sinto. Pode ser nosso destino. Não tenha medo do que vão falar. Seremos eu e você. Eu e você. Porque é o nosso destino. É ser mais que bons amigos. E deixa a chuva te molhar. Vai ser melhor pra te acalmar. Vai. Te escuto a noite dormir. Eu sou o primeiro ao te ouvir. O que tu sente por mim. Será que é errado você olhar para a gente? Ouça o som da tua mente. Não tenha medo de se declarar. Declarar. Seremos eu e você. Eu e você. Porque é o nosso destino. É ser mais que bons amigos. E deixa a chuva te molhar. Vai ser melhor pra te acalmar. E vai pagar pra ver. Vai. Vai. Vamos lá. É ser mais que bons amigos e deixar a chuva te molhar, vai ser melhor pra te acalmar. Tá aí, essa é a comedy ao vivo aqui no Radar. E aí, rapaziada, tudo certo? Certo. Tudo certo. Então, me diz uma coisa, você já conhecia esse pessoal aqui, claro, né? Com certeza, com certeza. Até a banda, ela começou assim, a primeira participação que a gente teve foi direto na rádio, assim. Que eles dão muitas oportunidades pras bandas novas aí e a gente começou por lá mesmo. Qual a importância de uma rádio dessas, assim, pra uma banda como você, assim, que tá começando? Ah, total, né, cara? Pra divulgação da banda, totalmente, assim, é muita importância, assim. A divulgação da banda é pra uma rádio, assim, que tá... é muito forte, né? Passa a internet, assim, tem uma rádio que tá ajudando aí também, é muito bom. E lá no Vale, lá, como é que funciona? Vocês divulgam a rádio, assim, tipo, vão divulgando, ó, escutem os guris hoje, hoje vai tá a banda tal, como é que funciona? Com certeza, principalmente quando tem a participação da banda, a gente faz um fiasco lá pra galera escutar a gente lá, né? E fora que sempre pede pra galera pedir as músicas também, vão lá, escutem lá que eles tocam, né? É muito importante pra gente. Vocês tão com CD, tão gravando? A gente tem um CD, a gente tem um CD que a gente gravou em 2014, através de patrocínio também, o Parque Tupã que nos ajudou lá. Pois é, cara, me conta, como é que funcionou isso? Como é que vocês conseguiram que o Parque Tupã é um circo? Não, é um circo, é um parque, na verdade, é um parque. Alguém é filho do dono do parque aí, não? Não, é que é o seguinte, a gente ia gravar um clipe, né? E não rolou porque na época o baterista saiu da banda e tudo mais, e acabou, a gente não terminou. Daí a gente queria gravar lá no parque. A partir dali rolou aquela aproximação, eles gostaram da banda, e foi assim. Daí eles nos ajudaram, fizeram impressão do CD, distribuíram o Brasil inteiro, desde que a gente tirasse umas fotos lá e tivesse o nome do parque no CD, e graças a isso a gente conseguiu o nosso CD. Inusitado esse, cara. Na raça mesmo. E o projeto que vocês têm lá, o Comedy na Escola, como é que funciona? Então, cara, é um colé, que assim, a gente acredita que a única maneira de conseguir novos públicos, principalmente assim no rock, é através dos colégios, né? E nas escolas, então a gente tem assim, a gente faz, a gente fala com o Grêmio do colégio pra nos ligar, manter contato, que a gente dá um jeito de tocar na escola, assim, não tem muita dificuldade, a gente leva a nossa própria aparelhagem mesmo, a gente se vira mesmo, além de tudo, leva ao Parque Tupã também, que eles se juntaram com a gente, conseguem passaporte pro parque e tal, essas coisas. E esse é o nosso projeto, Comedy na Escola. Ah, legal. Parabéns pela iniciativa, galera. Obrigado. Parabéns mesmo e agradecer a vocês, né? Vocês tocam ainda mais um pouquinho no segundo bloco. Agora a gente vai chamar uma agenda das coisas que tem pra fazer nesse final de semana aqui em Porto Alegre também, na nossa região aqui do estado do Rio Grande do Sul. Curte aí. Um, 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 um Ouvir o seu, o seu lugar de lado ou duro Quem sou eu, quem somos lá, de lá sou perto ou duro Só vale reforçar que esse último toque aí da agenda, o Rock Solidário, é em Sapucaia, tá? E não esteio como apareceu aí na tela Na volta do intervalo tem Brick dos Desapegos, também entrevista com a Laura Chu Sobre a mostra Brasileiros, que fica em cartaz no mês de agosto lá na sala da redenção E antes de passar por intervalo, eu queria agradecer a galera da banda, muito obrigado Galera, a gente não vai poder ter o nosso programa, hoje tá um pouquinho em curto Mas muito obrigado por vocês terem vindo Galera aqui também da rádio, tamo junto, grande presença Depois tu me passa o telefone do teu cabeleireiro que eu vou querer No intervalo a gente tá de volta com mais Radar E agora eu tô recebendo aqui a Laura Chu, que é lá do Cinef, pra quem não sabe, eu também não sabia, né? O Cinef é um grupo lá da Fabico, que se juntou pra fazer uma mostra de cinema, trocar ideia sobre cinema E acabou isso se transformando numa mostra realmente, vamos dizer assim, como é que me faltou a palavra agora? Mas uma mostra que existe, que tem uma certa relevância, vamos dizer assim, né? É, virou uma mostra numa sala de cinema, né? Sim Porque o Cinef é um cineclube da Fabico, que existe desde 2008 E ele já trocou de gestão algumas vezes, mas ele era uma mostra que acontecia... Mostras, pequenas mostras que aconteciam dentro do espaço da Fabico E esse ano a gente tá com uma parceria com a Sala Redenção, que é o cinema da URGS Então a gente tá exibindo na tela grande, né? Então tá... Que legal! E tem uma parceria do Sesc também, pra essa mostra que vai começar na semana que vem, né? Sim, nós temos uma parceria com o Sesc, que é uma parceria que a Sala Redenção tem tido E os filmes que a gente escolheu, a curadoria é nossa e também a produção, de parte dos filmes são dos direitos do Sesc E parte somos nós mesmos que entramos em contato com as produtoras e é a parceria, assim Ah, que legal! E a ideia é trazer pra essa mostra diretores e produtores nacionais, né? Da nova geração do cinema brasileiro também, né? Sim, tem alguns diretores que são mais antigos, né? São nossos conhecidos há muito tempo E diretores mais contemporâneos, mas filmes produzidos a partir de 2006 no Brasil Que a gente acha que são relevantes e que valem o olhar de novo sobre eles Quantos filmes vão ter na mostra esse ano? A gente tá vendo algumas imagens aí Esse é do som... Esse é A Memória Que Me Contam, da Lúcia Murat A Lúcia Murat, que é um filme de 2012, que fala sobre questões da ditadura militar e questões de memória também É um filme bem interessante A questão é que nós não fomos só vítimas É... Nós reagimos... Esse é o som ao redor ou é o mesmo? Não, esse ainda é A Memória Que Me Contam Sim Apesar da produção ser, vamos dizer assim, de pessoas jovens, a gente tá vendo ali que tem atores renomados ali na... Sim, sim A Lúcia Murat, por exemplo, é uma diretora bem renomada A gente fez uma curadoria de acordo com o nosso gosto, porque a gente sempre fez isso O Cinef foi uma iniciativa pra gente praticamente ver os filmes que a gente queria ver e escrever sobre eles Porque nós também, né, escrevemos crítica de cinema e tal Então, a mostra agora tá grande, mas ainda é no mesmo estilo assim Sim, é diferente porque a Fabico não tem a faculdade de cinema, né? Então o pessoal acabou de jornalismo, publicidade, enfim, acabou se juntando pra criar o Cinef Sim, exatamente, como a URGS não tem uma faculdade de cinema, as pessoas interessadas em cinema acabam se espalhando pela comunicação em geral, né? Também, é, em outros cursos da URGS, mas aí até a ideia de fazer o Cinef na Sala Redenção É juntar as pessoas interessadas de cinema na URGS, gente que pesquisa, gente que escreve a respeito disso e, né, provocar alguma coisa E o que tem de destaque pra essa mostra desse ano, assim, que tu traz lá? Ah, pra essa mostra, na segunda-feira, que é a abertura da mostra, a gente vai ver Serras da Desordem, que é um filme do André Tonati Que vai ser comentado pelo Léo Bonfim, crítico, que é o nosso amigo Esses filmes que tu vai passar agora são filmes comentados, né? São filmes comentados, porque a gente tem sessões diárias, às 16 e às 19 E aí algumas sessões das 19 vão ser comentadas e tem debate, né? Aí na quinta-feira, dia 6, a gente vai ter uma sessão do MUC, que é a Mostra Universitária de Curtas Que é produzida por uma outra menina da Fabico, a Ju Balego Que é uma mostra que reúne curtas universitárias do Brasil inteiro Então é super interessante, a gente vai ter uma seleção de filmes que já passaram na mostra Aí na segunda, dia 12, a gente tem Educação Sentimental, do Júlio Bressani Filme lindo, comentado pela Juliana Costa, que é crítica No dia 24, segunda, tem O Fim e o Princípio do Coutinho, comentado pelo Felipe Diniz E no dia 31, também segunda, tem O Céu Sobre os Ombros do Sérgio Borges Comentado pelo Pedro Henrique Gomes, crítico de cinema também Legal, a entrada é franca A entrada é sempre franca e as sessões acontecem às 16 e às 19 Legal, muito obrigado Laura pela tua presença Sorte lá na mostra Muito obrigada Se der, vamos dar uma passadinha lá Passa lá Com certeza, eu vi, a gente tava dando uma olhada ali na agenda Tá bem enrichado mesmo, tem bastante coisa interessante Tá bem legal, recomendo Legal, obrigado, muito obrigado E do cinema, a gente vai pra moda, sustentabilidade e desapego É o assunto que a gente vai falar agora Domingo acontece mais uma edição do Brick e dos Desapegos Lá no Ocidente, aqui em Porto Alegre A Fernanda Fel conversou com as meninas Idealizaram o projeto Que bomba lá todos os domingos, sempre quando tem lá no Ocidente Vamos acompanhar aí Consumo sustentável e sustentabilidade deixaram de ser palavras só do mundo do meio ambiente O universo da moda também se apropriou desse termo Através dos brechós, dos briques e desapegos Eu tô aqui com a Sarah e com a Natália Que são expertos nesse assunto Gurias, vocês organizam o Brick e Desapegos todo mês, né? Como que funciona essa ideia, essa organização? Então, o Brick é um evento mensal Que já tem três anos E esse ano a gente fez uma grande expansão, né? A gente, ele surgiu com a ideia de que, assim A gente tava numa over de consumo Acumulando muita coisa E precisava dar um giro nesse tanto de coisas que a gente acumula Dar vida nova pra essas coisas Então, eu e a Nath, a gente tinha a mesma vibe, a mesma batida No mesmo tempo e juntou pra fazer a ideia Uma galera comprou essa ideia Exato E a gente foi engajando muita gente Que tava na mesma pilha de... Desafogar os armários, né? Desapegar Porque eu acho que a mulher, né? Tem essa coisa de, ai, comprar, comprar, comprar É um consumo até da publicidade, enfim Que a gente vem do mundo capitalista, enfim E aí, de apegar e ter muitas coisas em casa E aí, o Brick surgiu com essa ideia de dar uma desapegada Se libertar e ter essa ideia do consumo consciente também De fazer girar o armário e começar a consumir o que já tem, né? E quem é que busca, Gurias? Quem é que é o público dos Bricks, dos Brechós? E essas mulheres ou esses homens Esse público todo, eles estão atrás de quê? Antigamente, acho que até nesse processo de três anos A gente percebeu que antes era, enfim Eram poucas pessoas, né? Acho que as pessoas ainda tinham receio um pouco de Brechó Hoje em dia disseminou E tem todos os tipos de público Desde a menininha com 15 anos Que, enfim, tá buscando um Brechó Que já acha bacana isso Já tem um entendimento até político, enfim Até a mulher mais velha que já estava acostumada com Brechó Que achava bacana Então é todos os públicos É menino, é menina É senhora É todo mundo, assim E a gente nota que muita gente também perdeu Até um certo preconceito que tinha em relação à roupa usada Hoje, muita gente que não comprava em Brechó Passou a botar os valores de sustentabilidade na frente E adquirir peças que já foram usadas para fazer o reuso E a gente nota que já foram usadas para fazer o reuso